Nascido em 19 de maio de 1977, Marco Aurélio Silva da Rosa, mais conhecido como Lacraia, trabalhou como Camilô, cabeleireiro em um salão de beleza e também trabalhou como camareiro em uma sauna. Conheceu Emice e Serginho e ambos moravam no Jacarezinho, no Rio de Janeiro e acabaram formando uma dupla que mais tarde estourariam com os sucessos Vai Lacraia e Eguinha Pocotó. A dupla estava sempre presente nos programas de televisão, especialmente no Domingo Legal, que na época era comandado por Gugu Liberato. Segundo a sua mãe, Maria Alice, a vida de Lacraia foi muito difícil. Ela deu uma entrevista em 2015 ao extinto site Ego, onde falou sobre as dificuldades do filho. Ela declarou que o filho não era feliz fora dos palcos, que sua realidade era muito triste. Nos dias que ele ficava em casa, só queria se jogar no chão e ficar deitado em silêncio. Era o momento dele esquecer a vida lá fora. Ela disse Pouco antes de morrer, Lacraia acabou deixando a dupla, pois se sentia muito cansado das viagens. Serginho, parceiro de Lacraia, contou que sentia saudades da época que trabalhavam juntos. Ele disse Sinto muito a falta de Lacraia. Até hoje subo no palco e as pessoas gritam por ele. Em 2011, Lacraia foi internado no Hospital Universitário Garfre Guinle, na Tijuca, Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, veio a falecer com tuberculose, no dia 10 de maio de 2011. Bom pessoal, agora deixo vocês aí com o Elson Rocha, mostrando mais detalhes do local onde está enterrado o nosso querido Lacraia. Bom vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Fala família, meu Brasil de Histórias. Estou aqui no cemitério no bairro de Iaúma para gravar para vocês o túmulo do dançarino Lacraia. Só que gente, infelizmente, eu vim aqui pegar a informação e ele foi exumado. Os ossos foram mandados para o ossário geral e depois foram incinerados. Mas, de qualquer forma, fica a nossa homenagem aqui a essa grande pessoa que ele foi. Um jovem que, junto com o MC Serginho, revolucionou a história do funk brasileiro. Expandiu o funk para novos horizontes. Hoje o funk é o que é, graças ao trabalho deles. Então, família, está aqui a homenagem do canal Meu Brasil de Histórias a esse grande artista. Ele ficava, ele foi sepultado na quadra 59 e o número da gaveta era 51-16. Eu vou filmar aqui só registro para o canal, mas ele não está mais aqui. Os ossos já foram retirados e foram para o ossário geral e deram, infelizmente, o fim. Incineraram, né? Aqui, família, ele foi sepultado aqui nessa gaveta. Família, espero que vocês tenham gostado. Não foi o resultado que a gente queria, infelizmente, né? A gente queria que ele tivesse um túmulo decente, digno. Mas também, pelas informações que eu tive, ele não morreu rico, a família dele não é rica, então também não vamos julgar. Fica aqui a nossa homenagem, a nossa homenagem a esse grande rapaz que fez a história. E também a homenagem à família dele, né? Um grande abraço a todos. Aqui o Elson Rocha. Tamo junto sempre, família. Vamos que vamos que a vitória é certa para todos nós. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.